Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Instituto 5ª Dimensão. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Audrey, sou terapeuta holística, terapeuta quântica e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre divórcio energético. Pois é, finalmente o vídeo sobre divórcio energético saiu. Mas antes, quero pedir para você deixar o seu like e se você ainda não for inscrito, se inscreve no canal para a gente manter o conteúdo de forma gratuita. Divórcio energético é um tema muito abordado no Teta Healing. Em 90% das minhas sessões, eu utilizo o divórcio energético. Se você é uma pessoa que sente que o passado ainda não foi liberado da sua vida, que você não consegue esquecer alguém, que você não pare de pensar em alguém, por mais que você saiba que não é para ser ou que não é o momento, ou que você não consegue liberar raiva, culpa, ressentimento em relação a outra pessoa, o seu caso é totalmente indicado para o divórcio energético. Toda vez que eu me relaciono com alguém, eu não estou disponibilizando só a minha atenção e o meu tempo. Eu estou disponibilizando também a minha energia. E muitas pessoas não visualizam isso, mas energia é algo muito precioso. A minha energia faz parte de mim. Se eu deixo a minha energia por aí, se eu perco a minha energia no relacionamento, é muito provável que eu me sinta incompleta. E é muito provável também que eu não consiga retomar a minha força e não consiga me livrar do passado. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma situação que eu vivenciei lá no consultório. Eu tinha uma cliente em que ela viveu um relacionamento abusivo, no qual ela se doou muito, nunca teve troca e foi completamente destrutivo para ela. Ela sabia que não era adequado e por isso ela terminou. Mas ainda assim, ela continuou se sentindo incompleta e continuou pensando nele. E por que isso aconteceu? Quando ela viveu os abusos, quando ela viveu esse relacionamento traumático, ela doou muito da energia dela e automaticamente ela absorveu a energia dele. É como se as energias estivessem trocadas. E ela foi em frente com essa sensação de que faltava algo. E como se ela estivesse totalmente ligada ao passado. Então, nesse momento, é importante realizar um divórcio energético para que ela traga energia de volta e que ela finalize também aquela relação. Em algumas relações, não vai ser suficiente só realizar o divórcio energético. Você precisa entender, muitas vezes, por que você atraiu aquele perfil de pessoa, qual foi o aprendizado e de que forma isso te impactou. Quando a gente não finaliza uma relação e a gente não entende o que o nosso inconsciente queria quando atraiu essa relação, é muito provável que a gente repita essa relação. Que são os padrões e os ciclos que a gente fica tendo. Eu nunca encontrei uma pessoa na minha sala que não repetisse padrões. E por que a gente repete padrões? Porque, muitas vezes, nós não mudamos a nossa percepção. Então, enquanto eu não mudo a minha percepção, eu vou repetindo padrões. Outra coisa que nós precisamos saber sobre divórcio energético. Divórcio energético não é só numa relação afetiva. O divórcio energético, quando eu digo afetiva, eu digo entre casais. O divórcio energético, ele é usado em relações de pais e filhos, de amigos. Qualquer relação em que exista uma troca de sentimentos e que exista uma ligação. Eu recebi uma pergunta, quando eu estava fazendo essa pesquisa, sobre o que abordar no divórcio energético, que eu achei muito interessante. Uma das pessoas me perguntou, Audrey, por que eu sinto que com algumas pessoas eu estou muito ligada e que com outras pessoas não? Algumas pessoas eu consigo finalizar, mas tem algumas pessoas que não. Pode estar relacionada ao fato da sua energia estar lá. Muitas vezes você não consegue finalizar essa relação porque você precisa da sua energia de volta e precisa limpar a energia da outra pessoa. Eu, como terapeuta e como teta healer, gosto de usar o divórcio energético em todas as vezes que eu me relaciono com alguém. Todas as vezes em que eu sinto que não ficou bem ou que eu acabei me doando demais. Essa meditação, ela está disponível no Meditazen, vou deixar o link para vocês. Mas mais do que o divórcio energético, gente, eu bato muito nessa tecla, é importante que nós estejamos atentos, conscientes. É importante que você se observe numa relação, o que você está sentindo. A gente tem a mania de achar que o outro causou isso, que o outro nos impactou. Mas nunca foi sobre o outro. É tudo sobre nós. O que eu sinto quando eu me relaciono com outra pessoa? O que tem nessa relação que faz com que eu me sinta culpada? O que tem no meu sistema de crenças que faz com que eu permita que essa pessoa me trate assim? Ou o que me levou a acreditar que se eu me relacionar de novo, eu vou me machucar? Essas perguntas são importantes para te trazer consciente. Por que a gente realiza o divórcio energético no estado teta e não numa meditação? Toda vez que eu acesso o estado teta, que é uma frequência cerebral mais baixa, eu automaticamente deixo essa noção, esse conceito de corpo físico. Quando a gente está presa ao corpo físico, tudo se torna muito difícil de ser mudado. Porque a gente tem o tempo. A gente valora tudo. Então você fala, poxa, é impossível mudar, é impossível me libertar de uma relação de 15 anos em uma hora de sessão. Não. Só vai ser impossível se você estiver presa à matéria. Então a gente acessa o estado teta para deixar o seu eu corpóreo, para deixar a parte física e liberar a sua consciência. Quando a gente deixa o eu corpóreo, aí sim é possível trabalhar tudo que a gente desejar trabalhar. Isso é importante. É por isso que em muitos casos, nas meditações convencionais, por mais que a gente limpe a parte energética, a gente não consegue liberar. É necessário um estado cerebral um pouquinho mais baixo. Então, usem sim o divórcio energético. Vocês podem usar em qualquer relação. Não precisa só de trauma. Muitas vezes você quer finalizar uma relação, você quer reaver a sua energia de volta. E isso de reaver a energia de volta é chamado de fragmentos de alma. Até na nossa oração quântica, a gente faz o fragmento de alma. Quer trazer a sua energia de volta e devolver à pessoa toda a energia dela, tudo que ela perdeu. Fazendo uma síntese do que nós conversamos, divórcio energético pode ser usado em qualquer relação. E toda vez que nós nos relacionamos com alguém, nós doamos energia e absorvermos energias do outro. É por isso muitas vezes que a gente absorve não só a energia dos outros, como as crenças. A gente se torna o outro e aí a gente precisa trazer a nossa energia de volta, tá bom? E o mais recomendado para realizar o divórcio energético é sempre o estado teta. Quando você não está preso, a identidade é a matéria. Quando você simplesmente é e pertence a tudo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aqui nos comentários a sugestão para o próximo tema, sobre a sua experiência com o teta healing, com o divórcio energético. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Gratidão e um grande abraço.